Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de City Skylines no nosso trânsito infinito. Pessoal, vamos tentar antes de tomar medidas drásticas e ferrar com todo o modelo aqui, né? Porque é aquela coisa. Como eu disse no começo da série, a série passada tinha menos atenção à estética e tinha mais atenção à funcionalidade. E essa aqui tá com uma desatenção à estética, então esse tipo de coisa pode muito bem acontecer. Vamos lá, aqui não tem muita coisa. Então, coloca aqui, vai. Beleza, vamos tirar esse negócio daqui. Quanto menos lixoso aqui perto, peraí. Quanto menos lixoso naquela região, melhor. Consigo colocar mais um aqui? Consigo. Então, coloca esses aí, deixa eles catando lixo de novo. Só isso pode ser que resolva a situação, mas que eu vou fazer também um pouco mais drástico. Já aqui, né? É estrada de qualquer jeito. Então, a gente vai colocar assim essa estrada. Eu acho que tem. Vai colocar aqui a maior zona. Puts, ali ferra um pouco, né? Ih, galerinha. Aqui ferra um pouco. Suspeitei desde o princípio. Bom, vamos então refazer esse negócio. Apesar de que já ajudou um pouco nas ruas aqui, de ter feito isso. Mas, deixa esse negócio vazio. E a gente vai ter então que colocar... Vou colocar ele virado pra cima, porque aqui também vai ser um foco que vai gerar problemas. Porque aqui, ó, vai passar o alternativo, né? O trânsito alternativo. Então, aqui em cima, pode ser que dê um problema. Vamos lá. Fazer um negócio aí de três pistas. E vai comportar muito mais trânsito, com certeza. Talvez seja o suficiente pro negócio funcionar, né? Então, vai deixar de ser comunista o negócio. Falando nisso, pessoal, tá tendo algum farol ali? Onde que é? Não, é só trânsito mesmo. Vem cá, fião. Para esse negócio aí. Muita gente querendo vir por aqui, né? Então, vamos aumentar também a capacidade dessa rua. E talvez já dê uma melhorada aí. O que vocês estão esperando? Tem... Pare, tem. Será que era isso que estava estragando tudo, galera? É uma placa mardita de pare ali em cima, trazendo todo o esquema. Muito possível, viu? Muito possível que aquela placa seja a única culpada desse negócio aqui ter comunistado. Mas, de qualquer forma, ó, tá começando a sumir o trânsito daqui. Tá funcionando muito bem. Beleza. É assim mesmo. Nossa rotatória quadrada voltou a funcionar. Finalmente. Beleza, galera, beleza. Olha lá. Só tá descarregando aí o excesso de trânsito que tinha, mas... No geral, tá confando. Beleza, galera. Aqui como é que tá? Vai ter um aumento de trânsito aqui, com certeza. Inclusive, de pedestres também, acho que eles vão começar a andar. Aqui a gente poderia fazer alguma coisa ali também, né? Talvez utilizar um pouco mais. Mas, essa área aqui, eu acho que dá pra continuar. Apesar que eu não preciso de indústria no momento. O que eu preciso é comércio e, principalmente, residência. Residência já tem aqui algumas. Poderia dar uma volta ali e terminar realmente. Poderia fazer isso. Terminar ali, ó. Acabei certinho. Vamos lá. Pega daqui. Primeira. Desce aqui. E aí, você vem ali. Hum. Aqui. Na verdade, ele já está um pouco distraído. É, ficou bom, vai. Ficou bom. Vem cá. Umas residências. Cidade crescendo. Cidade saudável, crescendo. Fazendo... Sim, baixa residência, né? Baixa densidade e tudo mais. Mas, ok. Você está tendo dor de cabeça por causa do barulho. Barulho. Bom, tem um hospital ali. Acho que ele vai dar conta, né? Falando em hospital, tinha esse aqui também, né? 1.500. 3K. Falou! Eu sei que ele é um pouco menor, né? Um pouco mais fraco. Mas tudo bem. A gente não precisa de tanto, tanto assim. Só de ter um hospital na região já está ótimo. Inclusive, tem um heliporto em cima. Então, também, belezinha. Como que está... Prevenção aqui? Não está nada prevenido, né? Eles vão ficar felizes? Vão, vão. Boa. Previne aqui. Previne mais aí, que também está pouco. Sim. Os florestais, né? Podem acontecer a qualquer momento. Então, a gente traz aí um pouco mais de prevenção para a galera. Também? Também. As montanhas. Ali... Bom, ali a chance é baixa. Aqui até tem uma chance de dar uns incêndios florestais, né? Então, vamos tentar prevenir um pouco mais. Beleza? O pessoal parece que curtiu. Você, fianco, você não recebeu o atendimento, né? Então, destrói esse negócio aí antes que ele estrague de vez. E, realmente, né? Tem muita gente reclamando do barulho. Como é que está esse negócio aqui? Não, não tem... É, a placa de pare para variar. Placa de pare... Pare de infernizar. Funções. Será que eu não posso entrar no subterrâneo para tirar as uma função? Isso aqui pode ser um problema, galera. Pode ser um problema. Ou será que eu tenho que clicar meio fora do lugar? Talvez em cima? Não, não é isso não. Bem zoado isso aqui, hein, pessoal? Bem zoado. Hum... Isso aqui, a gente desce. Aí muda. Junções. E nada, né? Não tem como, pelo jeito, arrumar esse negócio subterrâneo. E ele está entupindo a coisa toda. Impressionante, cara. Me pergunto qual é a função das placas de pare, além de parar todo o trânsito. Inclusive ali, ó. Você viu que melhorou bastante sem aquela plaquinha. Bom. E tem gente reclamando que tem os cadáveres. Vamos ajudar eles, vai. Ah, ali já tem um pouco. Aqui... Aqui tem um negócio de incinerar. Ah, aqui está cheio. Por isso, por isso, por isso, por isso. E já liberou? Já. Então, começa a trabalhar. E vamos colocar, então... Tem um... Aqui é o quê? Destination. Healthcare. O lugar onde as pessoas vão para morrer. 1.600. Tem... Processamento. Mil pessoas, né? Mas não fala quantos carros eles têm. E só fazendo para saber. 1.600 pessoas processadas aqui. Bombas ali. Que vai dar um ar mais elegante para o lugar. Quantos carros tem? 30. Muita coisa. Muito bom. Então, manda ver. Pega aí os cadáveres. Passa fogo. Quer dizer, passa no fogo. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa? Não, né? A teoria era para estar bem mais fluido que está. Vamos ver. Placa de pare aqui. Aí o outro trânsito. Fica mais fluido. E esse aqui, se for para parar um, para esse, né? Não para o outro que é a ligação principal. Certo aqui. Um pouquinho de trânsito, mas... Dá para aguentar de boa. Você pode voltar também a catar lixo. Você também pode voltar a catar lixo. Beleza aí. Uau, 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 uau. Não, não, não. É só zoeira. Beleza, pessoal. Onde mais a gente faria? Vamos fazer umas... Umas ruas ali. Fazer uma descida. Uma única. Gostaria de fazer antes. Uma avenidão ali. O avenidão, ele vai... Passar normal na terra. Deixa eu ver. Ele vem aqui. E vai ter que ser orgânico mesmo. Não tem jeito. Afinal, a gente vai estragar a paisagem. É, quero fazer um negócio mais reto aqui, né? Porque as ruas podem fazer viradas mais retas. Sem problema algum. E beleza. Vai ficar um tipo um T. Hum. Talvez... A avenidão aqui também. E uma conexão... É, nessa parte aqui, ó. Vira tipo um negócio assim. Tá, ali. Daria pra conectar. Por que não? A pura tá bem íngreme, né? Vamos tentar fofar um pouco esse negócio. Ficou meio estranho. Pronto. Agora ficou mais reto. Beleza. Então... Vou fazer a subida. Vai pra lá. Passa por uma ponte. Descida. Subida. E descida novamente. Aí a gente para aqui naquele negócio, né? Tá. Ali vai parar de funcionar, né? Beleza. Vamos começar aqui, ó. Por favor, comece a elevar os prédios aí. Vamos, prédios. Vamos. Sim, podemos. E... Vamos. O que é que... Tá funcionando? Não, não tá, não. Os caras estão reclamando ali. O prédio tá demorando bastante pra fazer. A gente vai ter que fazer, então... Pratmente assim. Ok. Como é que eu tô de energia? Putz, tá acabando também. Tem que fazer outro gauss. Podia fazer também uns... Nem que seja pra enfeitar Podia fazer uns na água Não A água legal tá mais longe É, isso aqui não dá Beleza, se não dá, não dá Não adianta forçar Tá fazendo essa casinha? Está É, não tem muito o que fazer aqui não, pessoal Pra fazer Podia fazer represa, mas também o riozinho é muito fraco Não daria certo E tem as poluentes Não é uma porcaria, então Se for pra fazer uma, faz essa aqui logo Botar gauss Fazer uma gauss lá em cima, vai Só pra separar um pouco Beleza Produz aí energia De sobra Cara, tá ficando caro, hein? Ficando caro manter essas coisas que a gente tá fazendo Mais um prédio aqui Belezinha Vamos, deixa eu ver Aqui Tem um policial ali Ele meio que dá conta da área toda Tem... não tem um bombeiro Tem um bombeiro especial? Tem Liberator Então faz um bombeirão ali Podia até conectar com aquela área depois, hein? Por que não? O que mais aqui? Ele pôr de bombeiro? Depois eu vejo esse negócio aí Vamos, então, fazer uma escola regional Porque aqui vai ter muita casa grande Vamos fazer também Um... Hipnase aqui, né? Também grande Depois as casas vão chegando ali Vão abastecer em tudo Aí ainda tá... é, tá caro Tá caro manter esse negócio aí Um pouco de saúde Cemiterinho aqui Da região E... Esse negócio aqui Do lado Certo? Tá subindo os coisas? Tá Tá subindo os prédios Meio lentamente, mas tá Aqui Vamos fazer uns de baixa intensidade Porque É muito limitado Não tá dando pra construir muita coisa Então Se ele conseguir fazer umas casas Já é um sucesso Já é um avanço Beleza Faça então, ó Pra esse lado todo Aliás, ali ele vai começar Que ele construiu casa E ali não é muito bom Mas, ó Começou a construir Acho que ele vai conectar logo, logo E é sucesso Essa área toda Tem que ter enganamento Beleza Só falta energia elétrica Mas, daqui a pouco Um conecta no outro E aí É GG Beleza Pessoal Vai me faltar então Um pouco É de... Pera aí Deixa eu tirar as junções Os problemas aqui Ali pode até ter, vai E também não Vamos, meu filho Conecta ali um no outro Poderia fazer uma parte comercial Eu não gostaria de botar aqui no meio, não Até porque o negócio é barulhento Talvez Passar aqui pelo meio Será que dá pra fazer um negócio Bem comercial aqui no meio? Até que fica bonito, né? No meio dos vales, assim Construir alguma coisa Deixa eu ver se ele consegue Ahn... Daqui Pra não ficar tão junto É, ele vem por aqui Por aqui E, bom Poderia tentar Subir ali Beleza Hum... Isso aqui é elétrico Mas isso aqui pode até tirar O que não pode é o outro Beleza Farei uma conexão assim Passaria de um negócio Um pouco mais reto aqui Pá Mais reto ali Beleza Tá Zoou Energia Não pode zoar energia Uma esse negócio aí, criatura Hum... Pronto Conecta mesmo Conecta, mas está pouco E aí ali Embaixo, né? Nesse corredorzão todo A gente vai então fazer Um monte de coisa Onde dá Construa, então Negócio comercial Vai ficar bem ali no meio Um pouco também Pá Trel ali no meio Belezinha Ali, ó Isso aqui está A parte, né? Com... Com... Árvores Não precisa ter Então vou aproveitar Tirar Até porque fica mó feio Fica poluído ali Fica... Mas árvore meio marrom Não é muito legal não Conecta, conecta Pronto Então Uma conexão daqui Dá pra ir direto lá Ali também Tá bom E aqui, ó Só residência Uma chapa mesmo Sem dó Puts, ele está construindo lá em cima Nos fins do inferno Olha, eventualmente ele vai conectar tudo, né? Só esperar Só ter paciência 26 mil habitantes Habitentes Ahn... Isso aqui é o que? Stardec Hangar Espacial Será que fica legal aqui embaixo? Até faz sentido, né? Perto das... Das fábricas Aqui, ó Que deu Revaloriza Valoriza um pouco É caro Não muito Tá um hangar espacial ali De naves espaciais Mas o que eu queria era valorizar ali Tem bastante coisa, inclusive Santuário Hum... O que ele faz? Faz alguma coisa? É um parque futurista Com purificador Sobre um canal What? Contenção por semana 2 mil Uau Meio embaçado, né? E aqui é o canal Ah, eu acho que era pra construir aquele negócio gigante, cara Eu não vou construir esse negócio gigante Até porque eu não tenho tanto espaço assim, não Posso fazer um negócio, né? Meio mirado aqui Tipo esse Putz Quanto custou isso aqui? 400 por semana Velho Dá nem pra fazer o segundo que eu queria ali Porque eu posso fazer um espaço aqui no meio E Stardec Tower 80 por semana Esse aqui até dá Hum... O que é isso? Hum... Eu não sei o que ele faz, né? Mas, ó Ah, ele fica por cima Olha que legal Ficou da hora, então Ficou por cima ali da coisa Visitantes Stardec Module 24 espaços para carros Estacionarem, parece 80 por semana Que da hora Curti Curti o que a gente fez ali Como é que tá aqui? Eles estão utilizando? Um pouco, né? Estão utilizando bem... Tem pouco ali Mas estão utilizando E é isso que importa Ali conectou Belezinha também Ah... Ainda tem demanda De... Residências Mas fazer o que? Tá lotando de gente, né? Isso aqui Acho que é tudo gente que tá querendo morar Lá embaixo Aí, meu filho Aí não tem jeito Até parar de encher ali de gente Vai lotar mesmo Inclusive Tira essas porcaria Eu devia ter um mod, né? Remover todas as placas de pare do jogo Automaticamente Porque... Puta merda É um negócio ruim Ah... Com esse ângulo aqui A gente conseguiu Boa É porque ele clicava na rua de cima Olha só como vai Fluir Esse trânsito Que beleza Que beleza Ah... Isso aqui não tá legal não, cara Vou fazer a favor Tirar todos esses faróis Beleza Então, conforme ele vai fazendo Lá mais residências Aqui em cima, né? Ele vai ficando... Vai precisando de cada vez Mais indústria Ele vai construindo E todo mundo fica feliz Só o que me preocupa um pouco É a parte do comércio A parte comercial Que não tá muito boa Podia fazer uma praça de turistas aqui Eu acho que eu vou fazer exatamente isso Pra valorizar todo o comércio da região Então, vamos lá Você, então, vai descer Negócio E... Ele vem aqui e sobe Certo? Então... Isso aqui é mão única Nem tudo precisa ser mão única A gente pode fazer Um negócio criado aqui Qual espaço usado? Pelo quê? Ah, aquele negócio no ar Ô, Tião Deixa eu clicar aqui Vai, vai Deixa eu tirar você daqui Vou usar você ali Vai Beleza Entra aí E aqui também dá pra conectar Certo? Vamos lá Tudo de alta densidade Só que Essa área toda Vai ser uma região Para turistas Pra alimentar o resto do comércio Turistas, beleza Poderiam Poderiam dar uma esticada aqui Pra ir ali E a gente pode fazer alguma coisa Que atraia os turistas, né? Especiais, blá 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 A pedra Parque do meteorito É uma coisa que eu imaginaria Perto De uma área residencial Acho que fica legal Parque do meteorito Então está aí Vamos lá Tira esse negócio aqui, ó Residencial Que não tem nada a ver E puxa, então Toda Essa área aí, ó Dane-se O frito Vargas, então Vai ser A parte Eu coloquei já? Coloquei, né? Tá Então isso aqui, ó Octahotel Belezinha Perfeito Então estamos fazendo os hotéis E tudo mais Isso aqui vai soltar Uns turistas na cidade E os turistas vão deixar O pessoal mais feliz Pessoal Também é interessante Ter um ponto de táxi Para os turistas, né? Poderem andar aqui Inclusive Talvez seja interessante Colocar alguns desses Hum E vai Perto das áreas comerciais Então vamos colocar um ponto ali Vamos colocar um aqui também Não deu, né? E deu Beleza Coloco um ponto ali Que é mais onde poderia ter Um ponto de táxi Talvez ali embaixo É, aqui já está todo zoado, né? Então faz o ponto de táxi Então ele podia botar Uma central de táxi Nada impede Ele não está conseguindo construir ali, não? Ah, acho que ele vai construir agora, né? Porque não tinha nada perto Talvez ele construa agora Qualquer jeito Quando chegar Os edifícios aqui Eles vão alimentar A energia elétrica E antes de ter edifício aqui Então não tem necessidade Opa! Está precisando de Tratamento de esgoto Vamos fazer então Joga mais Esgoto ali Nosso riozão Ó, o rio nem parece Está poluído Está certo que está de noite Mas nem parece Está poluído Está ótimo assim Está lindo O que falta aqui? Falta um pouco de Coisinha Beleza Depois eu coloco Umas ruazinhas aqui no meio Para a gente utilizar Um pouco melhor Mas A princípio Pelo menos Está funcional Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou O que é isso?